Com vocês, Glória Salim. Pra quem falou, não mais querer o amor Pra quem jurou, não mais se entregar O vento, às vezes, muda a direção Em outro mar, joga embarcação Pra quem sofreu, aguenta aí A solidão, não é o final Depois das nuvens, se encontra a luz O infinito do azul reluz Vem cá, chega de noite, deserta, deita Repovoar essa terra Já vejo nós dois acordando enroscados Eu faço um café com você ao meu lado Chega de noite, deserta, deita Repovoar essa terra Recomeçar é uma questão de fé Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Pra quem falou, não mais querer o amor Pra quem jurou, não mais se entregar O vento, às vezes, muda a direção Em outro mar, joga embarcação Pra quem sofreu, aguenta aí A solidão, não é o final Depois das nuvens, se encontra a luz O infinito do azul reluz Vem cá Chega de noite, deserta, deita Repovoar essa terra Já vejo nós dois acordando enroscados Eu faço um café com você ao meu lado Chega de noite, deserta, deita Repovoar essa terra Recomeçar é uma questão de fé Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Quando amanhecer vai lá Guarda na gaveta a dor Chega de fugir, vem cá Senta pra falar de amor Muito bem, estamos começando mais um episódio do DanCast Dan que é meu nome, hein? Cast, porque é meu podcast Nessa segunda-feira, falando de amor Que é a segunda-feira que antecede o dia dos namorados É E dessa vez a gente começou Aquele clima super romântico Luzes vermelhas e azuis, né? Interessante, tá interessante, tá interessante Mas antes da gente falar com essa cantora Eu tenho um recadinho rapidinho pra vocês Vocês estão ligados que esse episódio tem o patrocínio e o apoio da Superótica A Superótica tá aqui no Instagram Se você não conhece, segue eles lá E é isso, vamos Glória Salim, seja mais que bem-vinda Muito obrigada, Dan Pô, é um prazer enorme estar aqui Ter recebido esse convite maravilhoso Pra poder divulgar também o meu trabalho E é massa demais esse projeto De divulgar outros artistas Com as suas músicas autorais Inclusive essa Eu fiz em parceria com o meu amigo Léo Léo Pérez E ele mandou um trechinho pra mim O iniciozinho da música Sabe, a gente pensando muito numa vibe Maria Rita e tal E a coisa foi se desenvolvendo Ele me deu um trechinho Três dias depois eu entreguei Caraca, três dias Fazendo tanta parte melódica, harmônica E a letra também, né? E aí ficou esse material aí Que a gente pretende lançar em breve Não tá lançado ainda? Ainda não Caraca, é inédito? É inédito Rapaz, o Dan Kest já tá com moral, hein? Rapaz, o que é isso? Eu me sinto até privilegiado De contemplar uma obra de arte dessa Em primeira mão, né? E vocês também, né? Olha só que moral Glória, eu queria que você se apresentasse pra gente Contasse um pouco da sua vida, da sua carreira, da sua trajetória, da sua infância Como é que você caminhou pra música Pra esse estilo de música Cavaquinho Conta tudo pra gente aí Bom, meu nome é Glória Salim Sou musicista Há pelo menos aí profissionalmente sete anos Mas eu comecei a estudar música já tem mais de dez anos Eu cresci Como todo mundo Ou a maioria dos artistas Tem um histórico na igreja, né? Que é uma grande escola também Sim Onde a gente aprende a cantar A gente aprende ritmo A gente aprende a tocar um instrumento Né? Então a minha família toda é cristã Né? Eu cresci nesse meio Já com uma facilidade de cantar E eu me via nesse lugar desde criança Né? De querer ser artista Quando eu crescesse E aí com doze anos Eu comecei a estudar violão sozinha Né? De forma autodidata Meu pai comprou uma revistinha de banca Comecei a estudar Fui desenvolvendo Depois eu desisti Essa época da revistinha é tão boa, né? Sabe quando a gente chega na pestana? Ai, cara A pestana é horrível, né? É onde todo mundo corre E aí eu falei Poxa, preciso de um professor, né? Preciso de um professor pra continuar Pra me orientar E eu consegui Ingressar no Vila Lobos Em Paracambi Né? Com dezesseis anos Onde eu pude ter uma base aí De teoria Ter uma formação básica, né? Estudei violão Depois eu me interessei Por clarinete O fone tá caindo Fiquei tranquila Fiquei tranquila Aí eu comecei a estudar clarinete Né? Porque eu tinha um sonho De entrar nas forças armadas Ter um trabalho Maneira Né? Sólido Que eu pudesse fazer música Mas um trabalho estável Que a gente sabe como é Difícil, né? Ser músico nesse país Né? Mas hoje eu sou autônomo Na música Não tenho o que reclamar Né? Mas na época Eu me dediquei Um bom tempo Assim com clarinete Fiz outros cursos Fiz Villa-Lobos de novo Depois ingressei na Unirio Onde eu tô me formando agora Licenciatura em Música Né? E aí nesse período No Villa-Lobos Eu tocava em Rodas de Choro Lá, né? E aí eu tive contato com Essa coisa linda aqui Que eu amo demais O meu xodó Cavaquinho E eu vi os meninos tocando Eu falava assim Que acorde é esse? O que você faz? O que é isso? Pô, esse é um ré menor Esse é um fá Toca aí Paletada Tipo, leva na levada de tamborim E eu fui desenvolvendo Nessa época Eu trabalhava com telemarketing Nossa Porque eu precisava Comprar um clarinete melhor Né? Do que eu já tinha E aí eu entrei Nessa Nesse percurso aí De trabalhar De ter um ganha-pão Né? Fixo Pra poder Enfim Conquistar esse instrumento Né? E Veio o décimo terceiro Falei Vou investir no cavaquinho Comprei o cavaquinho Comecei a estudar Em três meses Já tava tocando Em roda de samba Foi muito rápido Sério? Três meses? A minha afinidade Com o cavaquinho Foi o mais rápido De todos os instrumentos Que eu já peguei Na vida Assim Então hoje Eu falo que O meu instrumento principal É cavaco E voz Né? Que eu tenho mais desenvolvido Agora meu projeto Como cantora Mas é isso O cavaquinho Ele A gente tá junto Né? Uns seis anos Aí na pista Se eu não me engano Uns seis Cinco anos Né? Tô com vários projetos Também Algumas rodas de samba Que eu faço parte Acompanho algumas pessoas Também Freelance Então a gente vai Caminhando em vários lugares Já conhecendo muita gente Né? E é muito bacana Esse universo Né? Que a música Nos coloca E você sentiu Alguma dificuldade Assim Alguma coisa Você enfrentou No cavaquinho Você falou assim Caraca Isso aqui é muito difícil Porque eu tentei já Mas a minha mão É muito grande E não rola Eu tentei O ukulele Da Suzana Assim Até conseguia Fazer umas coisinhas Ou outras Mas o instrumento É mais bruto Né? É O cavaquinho Assim De cara A gente estranha Né? Pelo tamanho Do braço Como o violão Foi meu primeiro instrumento A gente se acostuma Né? Com aquele espaço Todo e tal E o cavaquinho Tem isso Que você espreme Todos os dedinhos Aqui Né? Pra fazer os acordes Tem uns acordes Que são Mais fáceis Por exemplo Eu faço aqui Um e menor com sete Tô apertando Só uma corda Agora eu já tenho Um acorde Que é um lá menor Com décima primeira Caraca Tô usando aqui Um espaçamento Né? Cinco casas Quase Né? Um, dois, três, quatro, cinco Aqui ó Né? Tem umas coisas assim Mas o bacana do cavaco É Que a harmonia nele Por exemplo Você pode usar É Uma posição E pode ser Três, quatro acordes Dependendo do tom Caraca É Isso é muito legal Né? No violão Já não tem isso Então por exemplo Eu faço esse acorde Com essa posição É um sol menor seis Pode ser um dó sete nona Pode ser um mi meio diminuto Sério? É Caraca Que doideira Vai depender Da tonalidade da música Né? E aí isso é muito legal E também né Não se toca samba Somente com cavaquinho Tem outras coisas Que a gente Vai aprendendo aí Na caminhada Nos estudos Né? Chorinho Dá pra tocar um frevo Dá pra tocar um forró E etc Maneira E como é que você Como é que surgiu essa paixão Em você pelo samba? Então O samba Acho que ele me escolheu Ele me adotou Eu não gostava de samba Isso aí eu deixo bem claro Pra todo mundo Eu cresci numa família evangélica Não é porque eu cresci Numa família evangélica Que eu não gostava De outras músicas Sim Cresci ouvindo música clássica MPB Chico Buarque Lá em casa Tem um LP até hoje Inclusive Tem LP do Chico Do Milton Cresci ouvindo essa galera Fred Mercury Meu pai gosta muito também E o samba Acho que foi O chorinho Foi a ponte Né? Porque o choro A gente tem Vários tipos Né? Tem o choro Choro canção Choro valsa Choro sambado Enfim E tá no meio daquilo ali Né? O tamborins O pandeiros Né? Não tem como Você Aquilo Tá na nossa alma Né? Na verdade Acho que do brasileiro Do carioca Né? Acho que a maioria É É cultural Né? É cultural Exatamente E E aí a gente começou A fazer um projeto De choro e samba Né? Fui aprendendo Alguns sambas Só que nessa época Eu só tocava clarinete E Um senhor que tocava com a gente Fazia o violão Zezinho Ele falava assim Cara, você tem um timbre muito bom Você devia cantar mais Ah, eu queria cantar o quê? Não quero ser cantora não Quero ser músico De fundo de palco Sabe? Acompanhar os outros Não, mas você Tinha que cantar Você tem que investir E aí eu falei Não Tenho não Já montou repertório? Falei Pra quê, cara? Eu não vou cantar E aí pintou um trabalho Um tempo depois Assim Uma colega de faculdade Falou Glória A minha avó Vai fazer o aniversário Do meu bisavô De cem anos De idade Que resposta E tá procurando Uma banda Que faça choro e samba Eu falei É comigo mesmo, pô Comigo Não tinha nada pronto Eu não tinha nada pronto E só que tinha assim Uns dois, três meses ainda Pra festa acontecer E esse senhor Ele saia comigo Toda semana Na Praça Paris Na Glória Eu saia de Queimados Onde eu moro Ia lá pra Glória E sentava na pracinha Ele pegava a caneta O papel Vamos passar isso aqui Não deixe o samba morrer Vamos passar o tom Lá menor Tá Retalhos de cetim Lá menor E a gente foi montando Um repertório Chegou na festa Foi tudo lindo Maravilhoso Até hoje Eu sou elogiada Isso foi em 2018 Se eu não me engano Essa festa Até hoje A galera Elogia bastante Poxa, foi lindo Aquele aniversário Muito bom o seu trabalho Sabe aquele reconhecimento E aí eu falei Não, vou investir Vou investir Vou começar a cantar mais Só que isso ainda É um processo Até hoje Sério? É Porque É um vegetal natural Não Um processo Que eu falo de espaço Ah tá Eu sei que fosse um processo Ainda de De adaptação Com a Com a forma Pra cantar mesmo Por exemplo Eu faço direção Numa roda de samba Na Glória Todo primeiro domingo É um evento Chamado gastro samba E lá Eu canto Tem mais dois meninos Que cantam Mais três O Hugo Marcinho Marquinho Então sim A gente faz uma roda De samba De mesa Raiz Que todo mundo canta Eu canto duas Três músicas Passa a bola O outro canta duas Três músicas Passa a bola A gente faz esse rodízio Porque a gente não tem tempo De ensaiar E também porque a gente toca Em vários lugares Então a gente já sabe O que tem que fazer Não pode quebrar a cadência É o que eu falo com eles Olha gente Só não pode quebrar a cadência Entendeu A música tá lá em cima Chora Não vou ligar Daqui a pouco Deixa Desaguar a tempestade Não faça isso Pelo amor de Deus Quebra tudo Mas é a malandragem É a rua É a pista Que dá isso pra gente Isso aí Por mais que A pessoa ensai E tal É só na convivência Só ali na Na prática De estar naquele lugar Que a gente vai ganhando Essa confiança Essa autonomia E é isso Outros lugares Só me deram mesmo O espaço pra tocar Entende? Quando tinha um pedestal A Glória Tirava o pedestal Aí A gente enxerga Às vezes como uma ameaça Ou como outras coisas Sabe? Tem muita gente Infelizmente Que Que não sabe Compartilhar ainda Acha que o outro Vai tirar o lugar E eu não vejo assim Ainda mais agora As mulheres Que estão aí Aparecendo mais Em destaque no samba A gente precisa Levantar umas às outras Colocar nesse lugar Dividir Compartilhar Eu vejo assim Eu costumo falar Aqui no podcast Que eu acho Muito ruim A gente Músico Que deveria Se unir E a gente mesmo Espalha tudo Tipo Eu conheci você Aí Pô pintou um evento Pô cara Conhece alguém de samba Pra indicar Aí tipo Eu não vou indicar ela Porque Se eu indicar E ela for melhor Do que eu Que já toca ali Eu vou perder meu espaço Então tipo Tem muita essa ideia E acho que não é isso Cara acho que a arte É pra todos E tipo Cara Se infelizmente Acontecer da pessoa Que você indicou Ficar naquele lugar ali É porque O pessoal gostou mais E você vai seguir O seu caminho Tem que pensar assim Aí a pessoa pensa Ah não Não vou Aí você pensa assim Outra pessoa pensa assim E quando vê Tá todo mundo Na situação que a gente vive hoje Uma desunião Às vezes vai dividir o palco E o cara não fala com você Porque você vai fazer um som Na mesma vibe dele E tal Tem muito isso né Tem situações e situações Veja bem Tem pessoas que São ótimos profissionais Tocam demais De verdade Mas tem problema Com atraso Com postura Com educação E assim Pra esse tipo de comportamento Mano Você vai ser substituído Não existe Sabe Eu já vi Eu já vi isso acontecer Às vezes a pessoa Que tá desenvolvendo ainda Sabe Ainda tem que trabalhar Um pouquinho Sabe Mas é uma pessoa que Poxa É pontual É comprometida Com o trabalho Ela acaba ficando Ela ganha esse espaço E também procura saber Como é que a casa Quer que você se porte Como artista Porque você ali É um contratado Um contratado Então às vezes você Pô O cara vai te contratar Pra fazer um evento E você vai do jeito que você quer Tipo Mal vestido Aí tipo Chega atrasado E tipo Eu acho muito feio Minha opinião Tem gente que faz Mas você tá ali Fazendo O seu show E você tá bebendo Assim Livremente E a pessoa tá vendo Então acho que isso Tira um pouco Da profissionalidade Profissionalidade É isso? Isso Profissionalismo Profissionalismo aí Eu acho muito feio Cara Eu falo com os caras Tipo A banda que eu trabalho Hoje A Black Circle Os caras Só em show grande Assim Os caras Tão essa cervejinha ali Mas shows menores Eles bebem no final Ou antes Assim Tomando uma cerveja Pra entrar no clima Ou no camarim Se tiver um camarim Mas eu acho muito feio Você tá tocando ali Bebendo E as pessoas olhando Caraca Eu não acho maneiro Eu já vi músico Cair do palco De bêbado Isso é polêmico Isso é polêmico Eu não sei se eu falo Pode falar Eu não tenho cacique Pra falar disso Lógico que pode Joga no meu peito Que eu seguro Minha produção sabe E aí produtora Fala aí Fala produtora O que você acha Como produtora Eu acho assim A gente tem que conhecer O nosso limite Quando a pessoa É profissional Como ela tá falando Ela tem que saber Onde ela tá Qual tipo de apresentação Ela vai fazer Uma coisa é você fazer Uma coisa informal Fazer uma festa Outra coisa é você tá Num espaço Onde tem um público Te assistindo Diversificado No meio daquele público Pode ter pessoas Que podem te abrir portas Te dar oportunidade E aí é o que você falou Aí a pessoa Passar do limite E começar a comprometer O próprio trabalho Ela tá dando um tiro no pé Ela tá se colocando Numa posição de vontade Mas quando a pessoa Tem profissionalismo Ela não sabe O limite dela Então ela vai tomar A cervejinha dela ali Porque assim Samba Puxa muito isso Às vezes você chega Na casa noturna E a primeira coisa Que eu pergunto Tem água aí Pra botar na mesa O balde de cerveja Já foi Pois é É o primeiro É o primeiro a chegar Entendeu? Eu fico até brincando Poxa Ah não gente Samba sem cerveja É culto Mas realmente Esse é um detalhe importante Como eu falei É polêmico Eu não tenho cacique pra falar Porque Eu mesma no samba Eu tô começando a A me É como é que fala Policiar Tô começando a me policiar Perante essa questão Da bebida Porque É imagem Eu acho que se você tá ali Tipo Você tá Igual a gente tá aqui Você tá aí Você tá com a sua cervejinha aqui Uma Agora Tem uma galera que É uma atrás da outra E quando você vê O cara já tá falando Embolado E começa Tipo Eu acho muito feio também Ele vai pra beber O cara falar com o público Como se fosse amiguinho Aí xinga o cara É tipo Beleza Você tá falando com um amigo Mas ali não tem só seus amigos Isso Traz uma imagem ruim Pro artista Eu tocava numa gig Que o baixo É uma cantora internacional Consagrada No quarto do outro aqui E ela não conseguia Ficar em pé Ela tava se apoiando No pedestal do microfone Quem assumiu o show Foi a Beth Boca Muito feio Pois é Aí tipo Você paga pra assistir artista E você vê um vexame desse Entendeu? E eu vejo a música A gente A gente É o espelho Pra muitos artistas Que tão Crianças até Que tão Querendo ingressar na música E aí se a pessoa Te vê daquele jeito Assim Cara acho que eu não quero Isso pra minha vida A gente já é mal falado Pra caramba né Sim Entendeu? Música É mal visto É mal visto Em tudo O que você faz A sua música Tá mas O que você faz Tem sempre isso Tem sempre isso Então tipo Se você ainda dá a brecha Da munição Pros caras Te pegar Lascou né Eu toquei numa gig cara Que o baixista tava tão doido Que ele tava tocando Agarrado assim Pelo cabo Que isso O cabo chicadão Que isso cara Pois é cara Então tipo Eu acho que Não é proibido você beber Se você Não tem controle Sim Beba depois do show Aí você enche a cara Cai lá E aí problema assim Agora Toma água É No show Que você tem que apresentar Seu trabalho cara As pessoas que pagam Pra assistir você Eles querem assistir É a sua melhor performance Então e se você tá no grau Muito no grau Tá ruim cara É Eu já gravei um cara Que ele falou assim Pô Daniel Eu só consigo gravar Se eu tomar um drag Você se incomoda Eu falei cara É contigo mesmo cara Comprou uma dosezinha Porque ele falou assim Eu não bebo na casa das pessoas Eu falei Compra sua dose Bebe Cara ele cantou Absurdamente Eu falei assim Rapaz Como é que pode cara É o combustível do cara O cara é assim Mas pô tem pessoas Que não tem o controle O cara toma uma Toma duas Toma três Quando você vê O cara tá perdido né É mas tem trabalho Na noite Eu tava até conversando Com ela de um trabalho Que eu fiz E o camarim Tava amarrotado De bebida Então é nesse momento Que a gente tem que ter O controle Tem que ter jogo de cintura Pra aquilo ali Porque olha É muita cerveja Gin Red Bull É tudo assim E aí a gente fica vendo Poxa tudo isso Pra gente consumir Vai deixar aqui Ah é de graça Não tô pagando Pois é Sabe Mas não é Não é por aí Sabe A gente tá ali Pra trabalhar Então a gente tem que ter o cuidado Desde a hora que a gente sai de casa Em preparar o nosso instrumento Às vezes tem que olhar Se tem que trocar a corda Se o cabo tá na case Se a roupa tá de acordo com o lugar Porque assim Tem gente que mete o pé Vai de chinelo Sim Brother E assim Uma coisa que eu aprendi Num curso que eu fiz Chamado Mares Mulheres em Residência Foi um curso voltado Só pra mulheres Com Que tinha oficinas de gestão De carreira Composição Porque depois eu vou Tocar uma composição Que tá no Spotify Essa sim Né Entrou no disco Né Mares E Foi uma oficineira lá Falando sobre A vestimenta Eu confesso que Eu mudei Depois daquela oficina Porque antes Eu ia com um coque Um tênis Uma bermuda Um blusão Ia pro samba Passava um batom Sabe Ah tô ali pra tocar Não vou aparecer Quem tem que aparecer É a cantora Não sou eu Né Mas não cara Eu sou artista E artista é quem faz arte Sabe E as pessoas confundem isso Né O artista é só quem tá de frente O cantor Né Ou famoso Enfim Que já é outra história E aí Ela tava falando Antes de você Começar A produzir ali A sua arte De cantar Ou qualquer coisa Só pela sua postura Sua roupa As pessoas já vão entender Que você tá ali Pra alguma coisa Pois é Né É o cartão de visita Né Então assim Comecei a Tomar mais conta disso Né De comprar roupas Só pra show Então agora Vou comprar Gostei daquele vestido Aquele macacão Aquilo ali Eu só uso pra show Pode vir aniversário Casamento Não vou Entende Então isso é um amadurecimento Que a gente vai tendo Né Ao longo da carreira E como eu Sempre quis investir Na música Não me vejo fazendo outra coisa E eu sou música Hoje autônoma Né Ainda Vai melhorar Vai melhorar E sou professora também Mas no momento Só tô investindo mesmo Na minha carreira Na minha saúde Na minha espiritualidade Então É um processo Né Mas aí a gente já tá fazendo O dever de casa Né Que é importante Pois é E a gente Eu vejo também Que a gente tem que estar Sempre pronto Porque tipo A oportunidade Mas se você perder Hoje amanhã vem Não vem Tipo a pessoa Se você não tiver pronto A pessoa assim Agora tem um trabalho Pra você assim Assim Bora Você fala assim Ah cara Mas eu tenho que me preparar Vai perder pro próximo Então você tem que Tem que prever As situações Então tipo Uma vez Uma pessoa falou assim Cara você tem que pensar grande Tipo sai daqui Pensa grande E tem que estar preparado Pra tudo Se o cara fala assim Pô Daniel Tem um evento Pra você fazer Lá nos Estados Unidos Já daqui a uma semana E aí Aí você Pô mas eu não tenho passaporte Eu já aconteceu isso comigo O cara falou O cara falou assim Pô irmão Vou trazer você pra Portugal Tem passaporte Não Falei assim Caraca cara Como é que você é músico E não tem passaporte E eu não tenho ainda Porque eu ouvi Entrou um ouvido E sabe no outro Mas eu não tenho ainda Não tenho ainda Eu preciso tirar É o que eu tô falando Tipo se bater Tipo eu perdi aquela oportunidade Se bater de novo Mais uma vez eu não vou Porque eu não tirei o passaporte Então tipo Eu tirei o meu esse ano também Demorei um tempo Mas eu tive Às vezes a gente fala assim Ah cara Mas eu vou tirar o passaporte Porque eu nem vou viajar Só que a gente tá pensando Na caixinha A gente tem que pensar fora Porque às vezes você tá tocando Sei lá Em qualquer lugar Tem um gringo Cara eu quero levar você E aí Exato Entendeu Aí você perde a oportunidade De dar uma alavancada Na sua carreira Por conta de um documento Então Eu preciso tomar vergonha Na cara também Eu tô falando pra mim Porque eu preciso realmente Tirar meu passaporte A gente começou a ver Ano passado pra tirar E aí tipo Passou e passou E não tirou ainda Pintou um dinheiro Só paga Só marca E vai É muito rápido Você vai chegar lá Vai tirar uma foto Uma coisa assim Uma biometria É muito rápido Gente É muito rápido Pelo menos assim Eu tirei em janeiro Então muita gente Já tá viajando E tal E aonde eu tirei Tava vazio Cara No dia que eu fui Então foi muito rápido Sabe É uma coisa que vai durar E dez anos A validade Eu acho que é dez anos Então é importante Porque Se pinta às vezes Até num show mesmo Um empresário Alguém que tá ali Aí a gente volta Naquela questão Da postura Da bebida Não sei o que Às vezes A gente acha que ninguém Vai notar a gente Cara São muitos olhares É muita coisa E você sabe que as pessoas Infelizmente Elas são muito críticas Você pode fazer Tipo Noventa por cento Do show perfeito Se você vacilar Em uma música Pô Mas ela deu um monte Naquela música ali Parece que Tipo As pessoas Isso acontece com os músicos E acontece muito na igreja As pessoas ficam assim Cara Tomara que ele erra Tomara que ele erra Errou É assim cara E tipo A gente toca nas igrejas aí A gente é evangélico E a gente vê isso cara A gente vai tocar Quando você chega com o instrumento O cara que tá tocando Ele já te olha diferente Aí tipo Ele começa a querer fazer Um monte de coisa Pra te impressionar E aí quando você vai tocar Ele fica ali seco Ele vai errar Ele vai errar Cara É doido É doido Isso aí é muito doido Então tipo A gente tem que estar pronto mesmo Isso aí é de fato O que a gente precisa Tem que estar pronto Pra tudo Sim Porque a oportunidade Ela não bate na sua porta Duas vezes É Isso aí eu acho que É no contexto geral Sim De músico A gente vai assistir até um show mesmo Às vezes a gente nem É sem querer A pessoa errou Você já percebeu assim Quem é leigo Foi tudo lindo Às vezes a pessoa Semi tornou um pouquinho Ou errou uma harmonia É É essa percepção Desenvolvida Que a gente já tem O que eu acho maneiro É quando a pessoa erra E ela não demonstra no rosto Porque eu tenho Eu tô assim Tô tocando Se eu errei Cara Eu faço uma careta Aí tipo Denuncia logo Que eu vacilei Mas tipo Eu vejo Pô Os pessoas tá tocando Aí tipo Tá fazendo um solo E erra uma nota da escala Mas a cara é a mesma Então tipo Passa Sim Porque na real A galera que tá ali Num show Na maioria Não são músicos E não conhecem de música Então tipo Você errar uma nota Ou se me tornar ali Passa direto Só que quando você faz a cara Aí tipo O que que houve? Aí a outra pessoa Então ele errou ali Eu sou cara de pau Tem show Quando é um show Mais assim Tranquilo A vibe mais tranquila Eu falo logo Ih gente Olha só Errei Entendeu? Ó Foi a feijoada que eu comi Já bateu o sono Vamos de novo E as vezes eu faço Uns comentários assim Brincando Até pra quebrar mesmo Sabe? Descontrair E acontece gente Ao vivo É isso Ninguém é perfeito Aí um monte de artista Aí com estrada Famosíssimo Erra com a letra Pô Pois é Ah não visou Quem sou eu? Né? Pois é Eu não vou falar nem Porque eu não canto mesmo E quando eu vou cantar Eu erro mesmo lendo Então não tem jeito Lendo ou não lendo Se tiver que tocar e ler Acabou pra mim Aí o que que eu faço Como a Suzana faz Você fica improvisando A música dos outros Eu vou e crio Minha própria letra Em cima da música É Não pode deixar o buraco Parar assim É Eu vou e E boto a minha letra E acabou Qualquer coisa É Eu dou a minha Pitada musical ali E foi Bora É isso Vamos tocar mais uma? Vamos Bora Essa música É Que tá no CD Mares Tá? Quem quiser Achar aí No Spotify É Gente Eu esqueci O nome da minha música Mas tudo bem Depois a gente lembra Tá vendo? Eu fiz já tem um tempo E assim Eu fiz em parceria Com a Ariely Que é uma menina De Nelópolis E eu sou de Queimados É show, hein? Então a gente Tinha uma oficina De composição E a gente tinha Que elaborar uma música Alguém tinha que Vou fazer sozinho Ou fazer em dupla Trio, etc E tinha nós duas Lá de Bob E eu falei Cara, eu não sou muito boa De composição É questão de letra, né? Eu sou boa em harmonia Melodia Você me dá uma letra Eu consigo desenvolver Muito rápido E aí a gente chegou Assim, poxa Vamos fazer alguma coisa Eu vim de lá Pequenininho Nessa ideia De Dona Ivone Lara Poxa, você é de Nelópolis, né? Eu sou de Queimados Vamos falar alguma coisa Sobre a Baixada Enaltecendo a Baixada Fluminense, né? Nesse lugar De onde a gente Vem, né? Aí saiu Essa música aqui O samba O samba que canto Em norte de lá Voz que ilumina Essa gente Os trilhos, melodias As praças a cantar Baixada tem um toque diferente No olhar de menina Aprendi meu samba E nessas esquinas A ser quem eu sou Cultura de quintal Roda de samba É carnaval É nesse trem Que eu vou Cultura de quintal Roda de samba É carnaval É nesse trem Que eu vou Sou cria de lá Eu vivo do samba Não dá pra negar Mulher de guerrilha Não saio de lá Baixada é minha raiz Inspiração do meu cantar Mulher de guerrilha Não saio de lá Baixada é minha raiz Inspiração do meu cantar Terreiro Folia de reis Crianças brincando No quintal de vó Sorriso faceiro de ser brasileiro Na dificuldade dá um nó Vem no miudinho Chega nesse samba O conhecimento vem de lá Meu povo é de luta Mesmo na labuta Tem muita história pra contar Cultura de quintal Cultura de quintal Roda de samba É carnaval É nesse trem Que eu vou Cultura de quintal Roda de samba É carnaval É nesse trem Que eu vou É nesse trem Que eu vou Caraca, que maneira Cara Cara, você falou Minha inspiração O nome da música Nessa música Você falou de folia de reis Eu lembrei de uma parada De infância de folia de reis Que antigamente aqui Tinha assim Eu não lembro Que época que era Porque a gente não Contava tempo, né? Eu lembro que era Num final de semana E passava aquela galera De folia de reis Era maneiro pra caramba, cara É, isso aí já é mais A parte da minha parceira Da música Que ela, na verdade Ela compôs aí 80% da letra Eu dei algumas ideias Mas ela é uma ótima Letrista, assim Compositora Eu entrei com a harmonia E com a melodia Como ela me mandou Uma música enorme Tu vê que é uma história Eu pensei na estrutura De samba e enredo Porque ela modula Três vezes, né? O tom original Que tá gravado Tá em sol maior Que modula depois Pra sol menor E vai pro relativo, né? Si bemol E, só que assim A primeira parte da gravação Eu canto em sol Depois ela entra Em sol menor E uma outra convidada Que também fez parte do curso Que entra em si bemol Falei, cara Pra eu cantar isso Num podcast Eu vou ter que abaixar Porque eu sou contra alto E fica muito difícil Eu achei pra mi Olha só Nossa Comecei em mi Foi pra mi menor Depois sol, né? E aí Muito legal, né? Assim Essa parada de Que eu tava falando antes Sobre o estudo Me possibilitou Pensar nisso Falei, poxa Eu não posso fazer a música Desse tamanho Tudo num tom só Só maior Do início ao fim Imagina, né? E aí fizemos os arranjos Com a direção da Ana Costa Né? Grande Ana Costa Que aí musicista de primeira Tem estrada Né? E ela produziu esse CD Né? Foi um apoio da Oi também Foi bem legal Tem várias músicas boas Assim Vários gêneros Tem dois sambas apenas Acho que são 12 faixas Não me lembro Mas tem de tudo Assim Vou ouvir Vou ouvir Que eu fiquei interessado Tudo produzido só por mulheres Só por mulheres Tanto áudio Edição Pô, legal Mixagem Fizemos o show no Teatro Rival Também Tudo feito por mulheres Assim Maneiro Iluminação Palco Tudo Cara, mulheres são São barril dobrado Agora é barril de mil, né? Agora mudou Não é barril dobrado Agora é barril de mil As mulheres Mandam bem, né, cara? Fala pra gente um pouco Sobre as suas influências musicais Minhas influências musicais Inspirações também, né? Tudo começou com quem? Ele, Djavan, né? Eu acho que Não tem como, gente Um músico falar Não gosta de Djavan Vou te falar que, tipo Eu sei que tem A gente tá no episódio 71, acho, né? 72? Então, tipo Os 72 pessoas que passaram aqui Todos eles tocam em Djavan Já conheci Um ou duas pessoas Que falavam Ah, não curto muito o Djavan Porque só conheceu o oceano, velho Né? Só conheceu o oceano Cara, se pegar os discos antigos do Djavan O cara pira Primeiro que não dá pra tocar aquilo, né? Uma música que a gente toca muito no samba Baixo No centro de mesa De um bar Um santo estranho Né? Pra mim já virou o lado A De tanta gente tocar Mas também muita gente Ainda é o lado B É o lado B Né? E foi a minha escola, cara De violão Foi Djavan Que eu Tenho um songbook lá E tal Estudava harmonia Djavan Tom Jobim Essa galera, né? Ivan Lins Também Gosto muito Sim Nana Caymmi Leninha Andrade Sempre gostei muito disso Isso aí foi a minha primeira escola Minhas influências Tá ali passando entre MPB e samba, né? Suas influências E aí depois Quando eu fui entrando no samba Né? Que eu tava naquele processo de chorinho O samba Eu não conhecia nada, velho Tipo, a minha vizinha ouvia samba Pagode o dia inteiro Eu odiava aquilo Né? E hoje a gente se fala numa boa Assim, e aí? Vai lá no meu samba quando? Entendeu? Desse jeito Ela acabou sendo uma influência pra você Tá vendo? Querendo ou não querendo Pois é, assim Eu não gosto muito de música Romântica demais, sabe? Pagode Da influência dos anos 90 pra cá Admiro o trabalho O arranjo Eu acho que piorou depois de 2000, cara Acho que até 90 ainda tava Ainda tava ali no Tipo, eu não posso falar muito Porque não é minha praia musical Assim, eu ouço alguma coisa Mas, tipo Consome, não consumo Eu gosto de algumas coisas Mas eu falo com os meus amigos Eu sou sambista Raíssa Você sabe sambar? Não Aí não Aí você quer demais Aí, meu filho Eu toco, eu canto E você dança Não, isso aí eu não consegui Mas eu pretendo fazer umas aulas de samba Em breve Eu tenho que aprender Porque eu acho muito legal Acho muito legal Você tocar samba Falar tanto de samba E não saber sambar Não arrisca nem um passinho? Ah, arrisca Quando a gente tá no grau Mas quando eu falo de sambar Não é sambar igual as carnavalistas Que sambar pra caramba E rodam Eu não sou Eu não tenho coordenação mesmo Outra pra dançar nada Entendeu? Nem forró Mas eu Arrisa com passinho Pretendo em breve começar Porque geralmente os músicos dançam só assim Eles só mexem aqui Só aqui E vai embora Tem ritmo, né? Tem a Dani Lopes Que não tá aqui hoje Não pode estar aqui hoje E ela se comprometeu Tá gravada, hein? A da aula de samba Ih, você tem tanto tempo Você é fofoca Você tem muito tempo já Imagina, no meio do show Você para e tá Pô, né? Tirar essa onda um dia Quem sabe? Por enquanto eu tiro a minha onda Tocando e tal Mas assim Voltando pras influências Eu fui numa roda de samba Primeira vez, se não me engano Aí cantaram Deixei de lá Desse baixo astral Que é um clássico, né? No samba E eu não sabia Falei pro meu amigo Pô, que música legal De quem? Ah, Domingue Neto E tal, não sei o quê Aí tocava do fundo de quintal Bete Carvalho Aí eu comecei a pesquisar em casa Ouvir Estudar E aí veio Muito rápido, assim Foi aprendendo Fui tocando cavaco Fui me inserindo ali, assim Devagarzinho Devagarinho É devagar Entendeu? Porque a gente tem que saber Entrar Tem que saber sair Com muito respeito Eu respeito muito o samba Tem gente que faz Só pelo dinheiro Só porque virou moda Que eu acho que virou moda Mas eu entendi Que o samba Ele me abraçou De uma forma Que hoje Eu não consigo vender Glória Salim Canta forró Glória Salim Canta sertanejo Quantos amigos Já me criticaram Que eu estava perdendo Dinheiro na noite Porque eu não tocava Um sertanejo Porque a minha voz Eu lembrava Marília Mendonça Porque eu parecia Ana Carolina Porque sei lá o quê Eu falo Cara, não Eu acho que pessoas Que fazem de tudo Ok Para mim Isso é ser Sem identidade Ok Se eu vou num estúdio Gravar para você Um violão Tocando um forró Um sertanejo Estou vendendo O meu trabalho Como um músico Mas eu vender O meu nome A minha cara No show Fazendo outras coisas Já perdeu Até porque Eu costumo falar Que o público Ele sabe Quando você está fazendo Por grana E quando você está fazendo Porque você gosta Entendeu? Tipo A gente acha que não Mas o público sabe Você está cantando Um negócio Que não é tua praia E aí o que eu falo Gente Eu estou há sete anos Estudando pra caramba Samba Tentando melhorar Cada vez mais Ampliar meu repertório Melhorar meu instrumento Investir em instrumento Sabe Isso aqui eu mandei fazer Sabe Tudo pela paixão Ao samba Ao instrumento E as pessoas falaram assim Não, mas você tem que tocar de tudo Você tem que se abrir Ao pagodinho também Falo Gente, desculpa Mas eu me sinto um peixe fora d'água Esses pagodinhos assim Quem sabe Esses modernos Quem sabe Sabe o que eu estou falando Eu gosto sim O pagode O pagode Reinaldo O Arlindo E o Jorge Agrão Também fizeram pagodes Mas essa ideia Essa concepção de pagode Hoje É muito diferente Do que era no passado Porque pagode no passado Era quando os sambistas Se reuniam Para fazer uma festa Aí eles falavam Vamos fazer um pagode Aí dos anos 90 Para cá Com a influência Da música pop A música americana Aí já entra teclado Baixa Aquela romantização Sem fim Cara, eu acho que para mim O pior é a letra É isso A música A música A música é legal O arranjo Sim, eles tem os arranjos Incríveis Tipo, um dos grupos de pagode Que eu gosto De vez em quando eu ouço É o Sorriso Maroto Eu acho fantástico O instrumental deles E o prateado Tocando Ele é o pai Toca para geral Só que quando começa Aquela letra muito meló Pois é O samba Eu já vejo o samba Como uma questão Que ele aborda Política, social E a letra é mais histórica também Ancestralidade Muitos temas Que ele pode abordar Tipo, fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Aquela brincadeira Sabe? De fazer um improviso Um partido Ou falar de uma questão social Vamos sublimar No dia a dia A razão do dia a dia Para ganhar o pão Acordar de manhã cedo E caminhar para a estação Há tempo de bater cartão Negócio assim Não é mole não Com a inflação Almejar a regalia E o progresso da nação Estou vendo que já está Uma outra ideia Né? Eu gosto muito disso no samba Isso que me faz Querer estar sempre ali Explorar E eu canto sim Canto umas músicas De amor Tanto que a gente faz isso Também no samba Vamos falar de amor? Depois que a gente toca Pra caramba Aquela música Rápida lá em cima Cheio de letra Cheio de partido Vamos falar de amor? Aí a gente já entra Uma coisa mais dolente Né? Até pra descansar E porque também a gente gosta Daquela relaxada Né? Mas o pagode Realmente não Eu não me sinto Naquele lugar Respeito Admiro Quem trabalha Eu tenho vários amigos Que trabalham Com as duas linguagens Tem gente que já acha Que é uma coisa só E tudo bem Cada um com a sua opinião É E a amizade continua Né? Exatamente Tem uma Tem três perguntas Pra fazer pra você Dá o podcast agora Agora virou Virou pergunta oficial A primeira é O que a música Significa pra você? Ah, eu podia vir Com uma filosofia bonitinha Uma letra pronta, né? O ar que eu respiro O que a música Representa pra mim Significa pra mim Cara Um renascimento Talvez Tem coisa que eu não sei dizer Não sei falar muito bem Então na hora que eu começo A gaguejar Eu sou assim mesmo Eu não sou muito Boa Pra falar Eu sou boa pra cantar Pra falar Eu sou Não é nem timidez Eu acho que é prática Eu não sei Mas enfim A música É Como eu falei Eu nasci com ela, né? Eu já nasci com ela Isso foi até Falado pros meus pais Antes do eu nascer Né? Que uma pessoa Que foi na minha casa Viu uma caixinha de música Onde é o meu quarto Nossa E não tinha essa caixinha de música Então Sabe que é uma coisa Espiritual E eu nasci com isso Eu carrego isso desde criança Então acho que A música é o É o meu sentido É o que me dá sentido Pra viver Pra caminhar Né? Pra interagir Pra conversar Pra chorar Pra tudo Maneiro É... O que que você espera Alcançar com a sua música E de que forma A sua música Ela vai agregar Acrescentar Na vida das pessoas Que te ouvem Aí eu tô falando Da sua música autoral Né? Do seu trabalho Você fez duas perguntas Em uma É, mas é uma só De que forma A sua música Vai agregar Ou acrescentar Na vida das pessoas Que te ouvem O seu público Na sua música autoral Então, esse é o meu projeto Com músicas autorais Que ainda estão Pra ser gravadas E lançadas Pretendo sim Alcançar as pessoas Né? Que elas Consigam ter Um reconhecimento Uma afinidade Com o meu trabalho E... Isso é uma pergunta difícil, tá? Mas assim O que eu pretendo Vou resumir assim O que eu pretendo Com a música Com as pessoas É que elas Consigam Se socializar Entre si E o meu sonho Maior É um dia Chegar Num patamar Igual a Bete Carvalho Chegou E eu conseguir Apadrinhar Outras mulheres Outras pessoas Que eu acho Que tem muito talento Mas não tem espaço E trazer essa galera Também Pra mostrar Sua arte O seu valor, né? Porque a música É isso A gente faz Não é só o dinheiro O dinheiro é bom Mas a gente tem uma missão Eu vejo a música Na minha vida Como uma missão Então já teve lance De eu cantar E umas pessoas Pararam no samba Falar Cara, eu tava Do outro lado da rua Eu vi a sua voz de longe Tive que vir aqui Pra ver quem era Que tava cantando Como já aconteceu Nossa, eu tava muito triste hoje Tava muito triste hoje Mas depois que você cantou Cara, eu tô leve Entende? Então É nesse sentido Que eu quero chegar Nas pessoas Se eu vou fazer uma música Compor uma música Que fale de questões sociais Que aquilo impacte, sabe? Uma reflexão Na vida da pessoa Se for alguma coisa Sobre amor Que aquilo também Seja benéfico Pra aquela pessoa, né? Que ela consiga ouvir Aquilo ali E ter um sentimento De paz Ter um sentimento De amor De afeto Enfim Eu acho que é isso Que todo artista Artista mesmo, né? Não famoso Gostaria Legal E com a sua música Você pretende fazer sucesso? Claro Quem não, né? Ter fama Ou deixar legado? Sucesso, fama ou legado? Bom Os três Seriam Combo, né? Mas O que eu falo Sucesso Eu prefiro ter sucesso Do que fama Porque sucesso É ter paz Prosperidade Que prosperidade Não é só dinheiro Mas é também Né? E ter a certeza Daquilo ali Que você quer Se você quer Aquilo ali Pra sua vida Se você faz bem feito Você Acho que automaticamente Vai deixar um legado Né? Então a fama Ela é passageira Sim Entendeu? Tem gente que fez aí Quinze minutos de fama E acabou Né? Tem gente que lançou Uma música Tá aí até hoje Fazendo sucesso Mas nem é mais Por causa da música Porque às vezes a mídia A TV Já pegou aquela pessoa Pra fazer novela Pra fazer isso Aquilo Etc Né? Eu não Eu não vejo esse lado Eu quero ganhar Pela minha arte Quero viver bem Como todo mundo quer Ter uma vida Estabilizada Uma vida confortável Que eu possa viajar Ter minhas coisas Pagar minhas contas Né? Mas quem não quer, né? É isso Mas eu quero isso Através da música Eu não quero Ter que fazer aquele rolê De fazer concurso Pro NSS Concurso pra caixa Concurso Num lugar Que eu vou ficar sentada lá Sabe? Falei assim, cara E eu já cheguei hoje Num patamar Graças a Deus Que, assim Tem mês que Como autônoma, né? Tem mês que tá muito bom Não posso mentir Mas tem mês que é mais apertado Sim E ok Só que às vezes A gente ganha num mês Num final de semana, cara Coisa que uma pessoa Assalariada Não ganha num mês Sim Entende? E muita gente Desfaz, né? Da gente Porque é música Toca na noite Vagabundo É isso, é aquilo Dorme o dia inteiro Dorme o dia inteiro Ele lá vive dormindo É, mas Não sabe os anos Que a gente estuda Que é o momento Que a gente tem que tirar O repertório Às vezes tem Virar a noite tocante Estudando música Tem trabalho Que às vezes Você tem que saber As músicas de cota Tem trabalho Que você tem que ler Partitura Entende? Tem situação Que você não tem tempo De tirar 20 músicas Eu trabalho outro dia Mas já tem a partitura Você sabe ler? Então vai, meu filho Toma aí Então é assim A gente se prepara E as pessoas não sabem Que a gente não tem Que ficar dando satisfação Para as pessoas Mas é isso É basicamente isso E eu sou muito feliz Na minha área Se eu ficar Um final de semana Sem trabalhar Eu fico meio triste Mas eu entendo Que às vezes É bom Que a gente Acaba ficando mais Também com a família Da atenção A gente que é músico Não tem final de semana De família Eu até falo Poxa, caraca Estou com um sábado livre Vamos fazer alguma coisa Vamos sair para namorar E a gente sai Vai caminhar Vai tomar um sorvete Porque é muito difícil A gente realmente Ter um sábado em casa Eu mesma não passei O dia das mães Com a minha mãe Estava trabalhando Mas eu falo Mãe, dia das mães É todo dia Depois a gente Dá a cara enrolada Pois é Mas, assim Teve um final de semana Que eu trabalhei O sábado inteiro O domingo Eu fui me arrastando E o pé Estava doendo Já por causa da sandália Aqueles saltos Para lá e para cá Então, assim Quem vê close Não vê corre Não vê corre É verdade Só a gente sabe Então Eu já Quando eu comecei A trabalhar profissionalmente Com clarinete Eu ganhava, cara Trinta reais Cinquenta reais De chapéu A gente fazia chapéu Eu fiquei um bom tempo Nisso até eu começar A ganhar cem reais E aí, se hoje Você já deve ter Uns sete anos Oito, sei lá Se hoje Eu tenho o meu valor O mínimo Para eu sair de casa É porque eu já passei Por isso Essa fase Então, tem gente Que já me chamou De metida De soberba Porque isso Porque aquilo Cara É esse o valor Quer, quer Não quer Tchau Eu falo, gente Meu instrumento é caro Às vezes o trabalho É longe É contramão Eu tenho que pagar Um Uber Para voltar E um Uber Para a minha casa Sempre o que? Cem reais Sabe? Não compensa Depende da hora também Tem coisas que não compensam Mais a minha energia A gente está Eu já sou uma jovem senhora Entende? É sério Já sou uma jovem senhora Poxa, eu saí de queimada Às vezes Para tocar na barra Cara E nem eu Querendo oferecer 200 reais Não vou Não, não 200 reais Dá para você ir e voltar De Uber Não vou É Não, depende Nem sobra Para cerveja É 12 conto, né? É, então Nem sobra Nem sobra Para cerveja Entende? E aí a galera Assim Não, mas eu quero Um músico bom Que toque bem Que cante bem Já aconteceu isso comigo O cara me ligou Falou assim Olha, tem uma colega minha Que ela está precisando Aqui de uma musicista Que é um evento de mulher E tal Aí mandou o áudio dela Ah, eu preciso de uma moça Que toque bem Que cante bem Só que, olha só Não tem caixinha não, tá? É, só o jeito da passagem Eu falei Tá de sacanagem, né? Você está me mandando isso mesmo Você me indicou para isso? Por favor Me faça esse favor Me indique para mais nada Para ninguém Porque você não tem senso, velho Sabe? Pois é E a pessoa que está pedindo também Cara Como é que você Exigir uma coisa E, pô Exatamente Exatamente Eu não sei nem o que dizer Se eu vejo que o trabalho Ele está acima Do que eu posso oferecer Aí eu realmente Baixo a minha bola Eu falo Poxa Não tem condições Mas eu vou indicar Alguém que consegue Sabe? É aquilo que você falou lá atrás De pessoa ter medo De botar alguém melhor Cara Eu só coloco gente melhor O que eu faço Para cima Tem que fazer igual eu faço Ou melhor Sabe? E é isso Mano Quem ainda está estudando Também dá uma força Fala assim Ah Quer estudar? Quer o material? Toma o material Quer aula? Vou te cobrar um valor Abaixo do que eu cobro normalmente Quando é uma pessoa próxima Para ajudar a pessoa a crescer Mas tem gente que assim Quer ser carregado, né? Aí fica difícil Pois é Já teve lance de uma amiga minha Glória Eu quero cantar samba Eu não sei os meus tons Falei Tá Então você vai na minha casa Dá uma lá pra Vuna Você vai na minha casa Que eu vou te ajudar É o que eu posso fazer por você Ela foi Fiz um almoço Entendeu? A gente almoçou Tiramos músicas Falei Agora você vai chegar Lá no pagode Dá uma maior Dá uma maior Dá uma maior E acabou Não tem que ficar falando assim No ouvido do músico Ah Vou cantar aquela música tal Aí eu já pergunto assim Tá E qual é o tom? Ah, não sei Aí começa a cantar assim Solfejar E aí você tem que ficar tirada Aí eu fico, cara Eu já por trabalhar Tanto com mulheres Quanto com homens Eu já sei Mais ou menos os tons Quando a mulher não sabe Eu já deduzo Deve ser lá Deve ser sol Deve ser dó Tem muita música Que eu canto no tom original Que eu sou o contra-alto mesmo Então tem música Que eu canto Sei lá Música original em fá Que a cantora canta em lá Eu vou cantar sonho meu Sonho meu Pra buscar Vai buscar quem mora longe Eu canto em fá Aí já a maioria das cantoras Que eu acompanho Canta em lá maior Nossa E aí quando eu vou fazer o coro Nossa, é sofrido Aí fica aquele Aquele gravão meu Na oitava abaixo Fazendo Ou eu tenho que fazer falsete Pra fazer o coro Ou na minha Na minha extensão Abaixo Que é muito agudo Mas é isso Então é isso Gente, a gente tá chegando Ao fim de mais um episódio Se é que não tá inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Comenta, compartilha Porque assim a plataforma Entende que esse conteúdo É bom E relevante Ele entrega pra mais pessoas A gente vai fechar Com mais uma música E você também Que não tá seguindo a Glória Segue ela aqui no Instagram Glória tá no No YouTube também Sim Spotify também Glória Salim Segue lá Porque Tem coisa nova pra chegar Sim, vai chegar Muita coisa boa ainda Tem coisa nova pra chegar Então se você não tiver inscrito Você vai perder Quer contratar a Glória? Segue lá no Instagram também Leva ela pra fazer Seu evento Seu show O que você quiser Eu dei um cara que falou assim Cara, já tô aqui em tantos lugares Só não tô aqui em velório Toca em velório? Se chamar? Se pagar bem Quem sabe? Então Pro velório também Se não deixar pro morto pagar Não, se deixar pro morto pagar Vai ficar fiado Aí dá ruim Aí não dá não Obrigado Sossô Obrigado demais Você ter emprestado Lá por aqui Obrigada minha irmã Obrigado Vou trazer ela aqui Pra abrilhantar a gente É fundamental É Um artista Você falou Um artista ajudando o outro Né E assim O trabalho de vocês Parece trabalho de formiguinha E é Mas assim Ganha uma grande relevância Quando a gente usa Essa ferramenta É da distinção E o trabalho de vocês Prospere muito Amém Que assim seja Obrigado demais Tá agora Eu que agradeço Demais por esse espaço E conhecer um pouco mais Também do samba Que eu sou Zero né E vou aprender sambar Que bom Que eu pude trazer Um pouquinho desse universo Pra você Já conheceu Agora vamos de violão Vamos de violão Amor Por favor Pegue o seu violão Que era meu E que agora é seu Vamos ver se eu ainda Sei tocar É isso Tempinho já que eu não toco Eu fiz ela Mas nunca botei ela Pra rolo né Tava contando mais cedo Que a história dessa música É Foi através de uma conversa Com uma amiga A gente falando sobre As panelas que tem aí Alguns grupos né Aquela questão da galera Que sempre queria chamar Quem Tá com fama Em vez de um músico competente Que você precisa de um músico Pra resolver O seu trabalho O famoso não pôde Aí você foi lembrado Tá entendendo? E aí ela falou assim Glória Eu só não posso me perder Um dia da caça do caçador Aí vem a música Buf Aí eu escrevi Ela assim Não sei se eu tenho que ajustar Alguma coisa e outra De repente Tem que melhorar Mas foi isso E veio de uma vez só Quando eu componho É assim Eu não treino composição Tem gente que treina Todo dia Tenta escrever Eu não Já desce Filho E foi Escreveu Acabou Então é isso galera A gente se vê no próximo episódio Glória E aí contigo Só não posso me perder Só não posso desistir Acreditar e não vencer É me iludir Pra que sofrer Só não posso me perder Só não posso desistir Acreditar e não vencer É me iludir Um dia é da caça Outro do caçador Do que posso oferecer Você vai reconhecer Mas não se engane pela fama O talento que me cobre é maior que a ganância Só não posso me perder Só não posso me perder Só não posso desistir Acreditar e não vencer Acreditar e não vencer É me iludir É me iludir Pra que sofrer Só não posso me perder Só não posso desistir Acreditar e não vencer É me iludir É me iludir Um dia é da caça No que posso oferecer Você vai reconhecer Mas não se engane pela fama O talento que me cobre é maior que a ganância O talento que me cobre é maior que a ganância O talento que me cobre é maior que a ganância É isso